Música Conversas com o assassino As gravações de Ted Bundy é o nome da série de 4 episódios nos quais são analisados os crimes cometidos e a busca da polícia pelo assassino No entanto, o que torna a série tão especial é o fato de pela primeira vez serem reveladas uma parte das gravações dos relatos do próprio Ted Bundy aos jornalistas A história completa por detrás de um dos serial killers mais temidos dos Estados Unidos é revelada na mais recente série documental da Netflix Teodori Robert Cowell, conhecido por Ted Bundy Assombrou a década de 1970 ao ter assassinado de forma brutal pelo menos 30 mulheres As gravações de Ted Bundy é o nome da série de 4 episódios nos quais são analisados os crimes cometidos e a busca da polícia pelo assassino No entanto, o que torna a série tão especial é o fato de pela primeira vez Serem reveladas uma parte das gravações dos relatos do próprio Ted Bundy aos jornalistas Os crimes de Ted Bundy tinham os contornos particularmente brutais Além de matar as vítimas, Bundy torturava, violava e desmembrava as jovens tendo assumido praticar também necrofilia Os corpos das jovens foram encontrados ao longo de três estados Existem mais de 80 gravações com cerca de 100 horas de conversa onde Bundy se refere a si mesmo na terceira pessoa e explica o motivo de alguém com esse tipo de personalidade cometer tais crimes Preso desde 1975, Bundy conseguiu escapar duas vezes da prisão tendo feito mais vítimas enquanto estava em fuga Apesar de ser dado como culpado, Ted Bundy continuou a declarar-se como inocente Isso até o dia anterior à sua morte Bundy assumiu ser culpado de todos os crimes um dia antes de ser eletrocutado no estado da Flórida em 1989 Durante o fim de semana, foi lançado o primeiro trailer do filme sobre Ted Bundy, onde Zack Efron dá vida ao papel do assassino Repleta de drama e contornos mórbidos a história mantém os telespectadores presos ao ecrã e há ainda quem dê por si a admirar um dos mais temidos assassinos em série E por quê? Todo o horror da história parece ficar camuflado pela boa imagem e forma educada de Bundy Mesmo depois de ter sido condenado, foram várias as pessoas que se recusavam a acreditar que alguém como Ted seria capaz de tais crimes Esse efeito estende-se até os dias de hoje Depois de ser lançada a série e de começarem a surgir comentários nas redes sociais que elogiam a boa aparência e o carisma de Ted Bundy a Netflix viu-se obrigada a intervir Vimos muitos comentários sobre a alegada sensualidade de Ted Bundy e queremos relembrar que há literalmente milhares de homens ao serviço que não são assassinos em série condenados Lê-se